e não como investimento. Acho que esse é um princípio equivocado do ministro Paulo Guedes. O censo é um investimento, um censo bem feito, um censo qualificado, um censo com profissionais capacitados, bem remunerados, que possam ficar o tempo devido nas casas. Eu acho que a questão central não é de sete ou quatro minutos, me perdoem, eu acho que essa não pode ser a questão mais importante para a qualidade ou não do censo. É decisivo para as políticas públicas. Eu sei da centralidade da questão demográfica, doutor Eduardo, mas nós também sabemos que o censo não responde só pelas questões demográficas, porque é fundamental a produção de informação que o censo faz para diversas políticas públicas, para as inúmeras políticas públicas. É o principal instrumento que temos de reconhecimento da sociedade que vivemos. E ele é feito de dez em dez anos. Então, esse corte orçamentário é uma concepção do ministro Paulo Guedes, que eu não posso deixar de dizer isso aqui, absolutamente retrógrada, que entende como um gasto e tira um valor tão considerável desse orçamento. E quero, nesse momento, dizer que nós aprovamos aqui na Comissão do Idoso orçamento para o censo. E seria muito importante que a direção do IBGE internamente apoiasse que no orçamento isso fosse garantido, porque nós aprovamos a emenda aqui para garantir a integralidade do orçamento do censo devido para fazer a pesquisa. Ou seja, o Parlamento também cumprindo o seu papel, para que não digam que é um problema de dinheiro, já que as emendas são impositivas, inclusive. Nós aprovamos a emenda aqui, é de minha autoria, mas aprovada por todos, passa a ser de todos os deputados. Compromisso dessa comissão com esse entendimento do censo. Nesse sentido, dito isso... Obrigado.